Vem falar muita bobagem, tá bom? Há 20 anos, Leonardo vem cumprindo a sua missão sozinho, ou melhor, com seu irmão e parceiro, sempre na lembrança. Vamos lá, põe o automatinho. Essa história começou lá na década de 60, em Goianápolis, Goiás, com um menino tímido e obstinado, Luiz José Costa. O filho de seu avelino e dona Carmen tinha nas mãos uma enxada para ajudar o pai na colheita de tomate. Desde que a gente teve projeto, a gente sempre plantou tomate. Eu só se plantava tomate, né? Plantava o pepinho também, de vez em quando. Mas na cabeça, o sonho de ser famoso e dar uma vida melhor para a família. A gente tinha, mas não sabia onde ia esse sonho. Tinha esse sonho? Tinha, eu tinha. Quero ser um cantor famoso? É claro, eu via muita gente cantar na televisão e falava Mas eu canto melhor que esses caras, por que eu não vou ser cantor? Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Eu cantava sozinho, né? Depois que eu saia, eu veia ele, comecei a cantar com ele Lá eu desse mal de... Vamos cantar uma moda certa mesmo. Você viu, né? Tirei ele lá da roça. Tá vendo só? Em 1981 foram para Goiânia com o tio Zé Ainda eram José e Emival Até que numa conversa de Leonardo com um amigo, o nome da dupla surgiu Eu falei, Luiz, já tem o nosso nome É moderno, né? Leandro e Leonardo Ele falou, rapaz, é bonito, hein? Esse nome é bonito Eu vou ser o Leandro, né? Aí eu falei, uai, se você vai ser o Leandro, então só me resta, né? Ficar com o Leonardo, né? Parece que era o que faltava para as porteiras do sucesso se abrirem Em 1989, uma música especial não saía das paradas Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama, é mesmo na cama, provoca loucuras Até que aconteceu um fenômeno Em 1992 Leandro e Leonardo ganharam um programa todinho deles na TV Globo Foram oito episódios no ar e a realização de muitos sonhos Esses dois até viraram roqueiros Entre tapas e beijos, é ódio, é sonho, é ternura E quando perguntavam para Leandro quem era o seu cantor preferido Ele tinha a resposta na ponta da língua Roberto Agora pense no encontro dos sonhos Vocês merecem realmente uma maravilha Vindo de um rei, é muito importante para a gente Você é um pouco emocionado, né? Não, vai, 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 para com ele, para com ele Se alguma vez você pensar em mim Não se esqueça de lembrar Que eu nunca te esqueci Quantas vezes eu me sei voltar E dizer que o meu amor nada mudou O mundo os esperava Leandro e Leonardo foram parar até do outro lado do planeta Em turnê pelo Japão Pior que a gente tem que aprender 20 músicas para cantar, tudo em japonês Tudo em japonês? Com 30 dias só Não dá para devolver o dinheiro não? O cancel é show Nessa longa estrada fizeram amigos de verdade O respeito do ser humano, o respeito um pelo outro De não ter falsidade, de estar aqui comendo na mesma mesa Para mim, isso é amizade Juntos com Chitãozinho, Chororó, Zé de Camargo e Luciano Foram pioneiros nesse novo jeito de fazer música sertaneja Embalaram grandes plateias, todos juntos e unidos no palco por quatro anos O auge do sucesso em 1998 Leandro sentiu uma forte dor nas costas Eu estou realmente com problema Vou lá fora tratar E resolvi contar para todo mundo Era o início de uma batalha árdua e dolorosa O cantor foi para os Estados Unidos com a irmã Embarcou cheio de esperança na bagagem Em primeiro lugar, é ter Deus no coração Acho que é a primeira coisa que o ser humano tem que ter Em segundo lugar, é saber que milhões de pessoas no Brasil estão rezando por mim E essa corrente é muito forte, me fortalece muito Antes da viagem, porém, um pedido a Leonardo Como você faz a primeira voz, você já segura quase que tudo no palco E você vai sozinho Leandro, nos Estados Unidos, se emociona ao ver pela televisão O Irmão Sozinho no Palco Eu escuto a voz dele no telão Eu fico meio triste, né? A voz até some um pouco Porque eu estou com muita saudade dele Por fé em Deus, ele vai voltar logo E eu sentindo a falta dele, né? Sentindo a falta de... De cantar Ele se despediu dos fãs, cantando ao sair do hospital Ao voltar para o Brasil, da varanda debilitado e com a cabeça raspada Emocionou o Brasil inteiro ao comemorar a primeira vitória da seleção na Copa do Mundo da França Foram 63 dias entre a descoberta do câncer e o adeus E ao contrário da letra que ele eternizou ao lado do irmão Dizer adeus foi sim, inevitável aprender Não aprendi de ser adeus A união dos dois aliados foi uma festança só E após a sua morte, a família descobriu que o cantor tinha outro filho O nome do rapaz também era Leandro E a pergunta que não queria calar era o que seria de Leonardo É muito difícil E como é que você vai fazer shows desse jeito, Leonardo? Olha, se o Leandro pudesse falar Ele ia falar, vai fazer o show, então eu estou indo O caçula tão protegido pelo irmão mais velho Desabou com a perda do irmão Que se foi enquanto ele se apresentava na Bahia No começo da manhã, os preparativos para o último encontro O jatinho particular trazia o irmão desolado Passando a mão pelo cabelo O cortejo atravessou a cidade ensolarada para chegar ao velório Serenidade, emoção, um amor traduzido pelo choro sentido Todo mundo quis fazer a segunda voz para o artista Embargado com tanta saudade e dor em seu retorno aos shows Não posso parar Por isso essa voz Amor Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força Portanto, talento, garra e carisma Mesmo o Leandro partindo tão cedo Fica a certeza de que realmente esse amor não acaba jamais Fica Na memória nacional Não tem nem um dia que eu acordo que eu não lembro dele Juntos nós fomos a voz de uma linda canção Digo a você Digo a você lá do fundo do meu coração Nossa missão foi cantar e levar alegria Mano você é a letra Eu sou a melodia Não aprendi de ser Nosso máximo respeito e admiração pela trajetória desse astro da música sertaneja Leonardo, força total para seguir, parabéns pela força, pela coragem e pelo talento de vocês dois E para a família de vocês também Um beijão, gente Com essa emoção a gente se despede Obrigada Felipe Obrigada Ana Beijo Beijo, gente Até amanhã Vídeo show Oferecimento Novo shopping Com você no calor da primavera-verão Entre no clima Fala olhando nos meus olhos Que você não